And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Pois eu dei uma olhada aí pela internet, não achei nenhum vídeo do 2016, é uma imagem Na verdade tem algumas imagens, mas vídeo eu não achei, tá? Então não sei o que deve estar passando aí de fundo Se eu achei do 2016, deve estar rolando um vídeo aí, um trailer do 2016 Mas se eu não achei, vai estar rolando uma gameplay do Fórmula 1 2015, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero passar algumas informações para vocês Sobre o que já foi divulgado do novo Fórmula 1, que sai sim esse ano, tá? Provavelmente ele vai sair entre junho e julho, tá? Não temos uma data fixa ainda, mas entre junho e julho Na verdade eles falaram entre junho e agosto, né? Mas eu acredito que entre junho e julho já deva sair, beleza? Bom, a notícia aí foi divulgada pela Codemaster, que é a desenvolvedora do jogo Na última sexta-feira, dia 27 E o Fórmula 2016 será lançado para o Xbox One, PS4 e também para o PC, tá? Então é a segunda vez aí que o Fórmula 1 vem para a nova geração Já o 360 e o PS3 não terão os jogos, tá? Para essas duas plataformas, beleza? Já esperávamos isso E outra coisa, uma novidade, mas também que já esperávamos É o retorno aí do modo carreira, velho, no Fórmula 1 2016 Que não teve, né? No Fórmula 1 2015, velho, e foi alvo aí de muitas críticas Inclusive da minha parte, velho, quando eu peguei o jogo Eu critiquei muito isso Pois é bem legal, né? O modo carreira, você começar com o piloto E começar numa equipe pequena E ir criando, né? Uma fama dentro do Fórmula 1 Uma carreira E quem sabe, né? Chegar a Ferrari, Mercedes Então é bem legal isso, velho E ainda bem que eles voltaram com o modo carreira, né? Que já tinha no Fórmula 2014, se eu não me engano E pelo que eles divulgaram, né? A carreira poderia ter duração de até 10 temporadas Os capacetes aí também serão personalizados E até mesmo o número nós vamos poder escolher, velho Assim como funciona na vida real Eu não sei se vamos poder criar um avatar Criar um personagem Ou se vamos ter que escolher um já existente, tá? Isso daí eles não divulgaram Mas eu acredito eu que vamos poder sim criar, né? Um personagem, velho, com o nosso nome e tudo mais, tá? Outra novidade bem legal O que dará mais realismo aí ao jogo Serão o Safety Car, mano Da hora, muito da hora Fiquei muito animado quando eu vi Quando eu vi a notícia, né? Que vão ter o Safety Car agora no Fórmula 2016 E também eles vão colocar o Virtual Safety Car Que é aquele Safety Car virtual, né? Como já diz o nome Ele não entra na pista, mas fica Uma luz, não sei se é uma luz Eu acho que são as siglas, né? VSC Fica a sigla lá piscando Então o piloto sabe que não pode ultrapassar Não pode atingir Não pode ultrapassar, né? Uma tal velocidade Enquanto tiver essa luzinha piscando Ou essas siglas piscando aí do Virtual Safety Car, tá? Igual aconteceu para quem viu em Mônaco Tivemos vários Virtual Safety Car, né? Então quando aparecer e começar a piscar lá Você não pode E dá para ver bem, né, velho? Igual quando aparece bandeira amarela Bandeira azul É a mesma coisa Ficar piscando lá Só que em vez de uma cor Vai piscar o símbolo aí, né? As siglas VSC Outra coisa legal aí, né? Que o lançamento aí do jogo Trará a área de hospitalidade dos circuitos Como a interface E nós vamos poder personalizar De acordo com a equipe Que vai estar sendo utilizada, né? Isso é o que eu achei bem legal também Não sei como vai funcionar Mas vamos descobrir, né? Assim que o jogo for lançado No início da carreira aí Os jogadores poderão escolher A escuderia, né? A equipe Que quiserem defender E cada uma terá os seus objetivos Então, vai Se eu escolher a Ferrari Provavelmente deve estar na segunda Ou ser campeão Se eu escolher uma Sauber Então, provavelmente vai Seja Chega até Décimo lugar, tá ligado? Então Vão ter esses objetivos próprios Para cada equipe E além disso, velho Uma coisa bem legal Será possível aí Receber propostas Para trocar de equipe Ao longo da carreira, mano Então Se nós tivermos um bom desempenho Aí na primeira temporada Acho que na metade da primeira temporada Se tivermos um desempenho muito bom Já podemos trocar de equipe Eu não sei como vai funcionar Se vamos poder trocar No meio da temporada Ou se podemos receber a proposta No meio da temporada E aceitar ela E assim Após o final da temporada Mudar para a equipe Não sei como vai funcionar Mas é legal É bem legal isso De poder receber uma proposta Para mudar de equipe Outra novidade aí, velho Que eu não entendi muito bem É que o jogo contará Com o editor de dia Para que o jogador aí Possa customizar As condições Que gostar de disputar Os grandes prêmios Eu não entendi muito bem Como vai funcionar isso Somente quando eles soltarem Alguma imagem Alguma gameplay Ou até mesmo Quando o jogo sair Vamos descobrir, né Como que isso vai funcionar E a última novidade Que eles divulgaram Do Fórmula 2016 Foi a introdução Do novo circuito de rua De Baku Fica no Azebajão, velho E estreia, né Esse ano, velho Achei bem legal E de acordo aí Também com a produtora O jogador aí Poderá circular no paddock Interagir com o engenheiro Com o empresário Então podemos dar um tapa Na cabeça do Jeff E também participar Do desenvolvimento do carro, velho Isso é bem legal, mano Isso é o que vai ser Com muitos detalhes Vamos poder nos envolver aí Em quase tudo, né No carro Todo desenvolvimento do carro Bom, vou ler um trecho aqui Que o Lee Matter Que é o designer do jogo Da Codemaster Falou aí para Não sei para que site foi, velho Deixa eu ver se eu vejo o site Não tem o site aqui Mas a mensagem, né A notícia Eu estou vendo aqui Na Globo.com, tá Eu não sei se a entrevista Foi dada para a Globo.com Mas eu vou ler aqui O que ele escreveu Para a franquia Abre aspas Para a franquia O Fórmula 2016 É um passo adiante O novo modo carreira É um carro-chefe do jogo E permite que os jogadores Criem seu piloto E tornem-se uma lenda Durante 10 temporadas Além de melhorar A experiência na pista O Fórmula 2016 Oferece a drama Do desenvolvimento Dos veículos Que acontece nos bastidores O game também Trar um novo programa De desenvolvimento E da atualização Dos carros Que se espera Naqueles praticados Pelas equipes Na vida real Fecha aspas Isso foi o que falou O Limater Que é o design Do jogo Da Codemaster Mas bom galera São essas as novidades Por enquanto Do Fórmula 2016 Como eu disse Não temos uma data Concreta De lançamento Mas eles divulgaram Que seria entre Junho e Agosto Mas eu acredito Que sai entre Junho e Julho Vamos aguardar Assim que eu tiver A data de lançamento Certinha E até mesmo Mais novidades Eu faço um vídeo Aqui falando para vocês Também tenho contato Com a Codemaster Perguntando Se eles poderiam Divulgar pelo menos A data de lançamento E também um trailer Ou uma gameplay Alguma coisa Para mostrar para vocês Então vamos ver Se eles responderem E se eles me enviarem Alguma coisa Me falarem alguma coisa Eu conto para vocês Beleza? Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais E até mais E até mais E até mais